Natal é amar sem nenhuma barreira, é nos demonstrar o nosso amor através das nossas atitudes. Vamos ficar de pé, nosso presbítero Marcos trará uma palavra concernente ao Natal e eu quero convidar todas as crianças de 12 anos para baixo, 12 anos para baixo, a chegar no salão aqui, que terá uma reunião abençoada para eles ali. Todas as crianças de 12 anos para baixo, não fique aqui dentro agora, vá ali na sua festa, tá bom? Glória a Deus. Chega aqui meu querido, bondoso pai, intercedemos pelo teu filho para que mais uma vez o senhor o capacite a se comunicar com o teu povo, de maneira que todos nós venhamos a entender o que o senhor vai falar conosco, em nome de Jesus. Boa noite a todos, cumprimentos amados irmãos e irmãs com a graça e a paz do senhor Jesus, amém? Tomem assento, vão ficar mais confortáveis. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar pregando aqui na nossa sede, nesse culto natalino. Agradeço o pastor Paulo pelo convite e prometo aos irmãos que você bem rapidinho. Hoje já tivemos lindas e maravilhosas apresentações, foi uma bênção, tem sido uma bênção. Agora vamos meditar um pouco na palavra do senhor, quem trouxe a sua bíblia, a Gabi vai estar também ajudando ali. Evangelho que escreveu Lucas capítulo 2, a mensagem de hoje vai ser Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. E a título da mensagem de hoje é o nascimento de Jesus. Vamos meditar um pouquinho no dono da festa, como já foi falado, que o pastor falou, dono da festa é Jesus. Vamos então fazer a leitura. Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7, a palavra do senhor diz o seguinte. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi. Por que pertencia à casa e à linhagem de Davi? Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu a luz a seu primogênito. Envolvendo-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui, amados, eu quero fazer algumas rápidas considerações introdutórias aqui. Primeira delas, o texto, ele narra o nascimento de Jesus, obedecendo fielmente às profecias. Num primeiro momento, a leitura desses primeiros versículos aí, mais especificamente, do versículo 1 até o versículo 5, que vai trazer alguns contextos históricos, algumas coisas da narrativa histórica, nos parece apenas uma narrativa que não tem significado nenhum. Mas a segunda consideração que eu quero dizer para vocês, trazer, dividir com a igreja, é que tudo isso tem um propósito divino. Tudo isso que foi narrado aqui pelo evangelista Lucas tem um excelente propósito divino. Segunda consideração é o seguinte. Algumas coisas que foram profetizadas lá no Antigo Testamento e que estão nesses primeiros cinco versículos. Lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, está narrado o que nós chamamos lá de Proto-Evangelho, que o Filho de Deus, o Salvador, viria da semente da mulher. Também nós vamos ver em Gênesis 49 e versículo 10, que esse que o Salvador, também estava profetizado, que o Salvador viria da tribo de Judá. Também nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 até o 17, que ele seria da família de Davi. Também nós vamos ver em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que ele seria nascido da virgem. E, por fim, em Miquéias capítulo 5 e versículo 2, estava profetizado que ele nasceria na cidade de Belém, na cidade de Davi. Tendo essas informações, olha que quão lindo e maravilhoso, uma simples narrativa. Esses cinco primeiros versículos aqui, que nos parecem apenas informações. Então, já entrando no desenvolvimento da mensagem, nesses cinco primeiros versículos, nós vamos ver, nessa narrativa, que o autor traz um contexto histórico. Ele vai falar quem era o imperador, quem era o governador, por que saíram de Nazaré e foram para Belém, fizeram uma viagem de aproximadamente 120 quilômetros. Imagina só, irmãos, imagina só uma mulher grávida já, de nove meses, fazer uma viagem de 120 quilômetros, aproximadamente 120 quilômetros, de Nazaré até a cidade de Belém. Será que isso tudo foi por acaso? Ou será que isso tudo era a mão de Deus preparando tudo para que se cumprisse todas as profecias sobre o Messias? Eu tenho um professor meu no curso lá na faculdade, no bacharel em teologia, meu professor Cláudio Reis, professor de história da igreja. Ele sempre diz uma frase que eu acho maravilhosa, ele diz o seguinte, abre aspas, a história da humanidade é o palco da soberania de Deus. Aleluia! Nesses cinco versículos nós vimos como é verdadeira essa frase. A história da humanidade é o palco da soberania de Deus. Era Deus movendo o governador, imperador, era Deus usando o imperador para fazer um recenseamento, aquele recenseamento não foi por acaso. Aquele recenseamento não foi casual. Era Deus movendo a história da humanidade para cumprir o seu propósito. Aleluia! Para que todas aquelas profecias, inclusive essa profecia especificamente do nascimento de Jesus, se cumprisse exatamente como Deus levantou os profetas para profetizar lá nos tempos do Antigo Testamento. Aleluia! Então, passados esses versículos, amados, nós vamos ver no versículo 6 e 7, eu quero ler de novo aqui, onde passam já essas profecias, a partir do versículo 6 e 7 vai narrar então o nascimento de Jesus. Que diz assim o texto, Amados, primeiro ponto aqui. Esse texto, ele vai narrar o nascimento de Jesus, que provavelmente, segundo os historiadores aí, meus colegas, aconteceu em uma estrebaria. Em uma estrebaria. Nós tivemos agora há pouco aqui o teatro, esses teatros maravilhosos, aqui está esse palco aqui montado, essa estrutura simbolizando a estrebaria ali. Então, provavelmente, ele nasceu em uma estrebaria. A estrebaria era um lugar, era a casa dos animais, era um lugar onde abrigavam os animais, não era um lugar onde habitavam os seres humanos. E também nós vamos ver que o texto, isso se entende que provavelmente é, por quê? Porque o texto fala da manjedoura, que Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura. E o que era a manjedoura? A manjedoura era o recipiente onde se colocava a comida dos animais, simbolizado aqui por esse cesto aqui, nessa estrutura. Então, ele foi colocado onde era colocada a comida para os animais. Então, muito provavelmente, ele nasceu em uma estrebaria. Porque ali, o texto vai deixar claro que não tinha uma hospedagem, não tinha uma casa, um lugar adequado para receber aquela família naquele momento. Então, ele vai para um lugar, para a casa dos animais. E Jesus nasce e é posto ali, naquela manjedoura, naquele recipiente de colocar comida para animal. Isso nos leva a refletir uma segunda consideração muito importante, amados. Jesus, ele deixou a sua glória celestial para nascer como um ser humano, em uma situação totalmente improvável. Nós temos que lembrar que Jesus é Deus. O evangelista João, o apóstolo João, quando ele começa o seu evangelho, vai dizer que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi feito, foi feito por ele. Todas as coisas são dele. Aleluia! E vai dizer também, na continuação, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Eu fico imaginando, amados, a nossa mente humana é limitada, não consegue dimensionar o que eu vou falar aqui. Eu seria tolo de querer dimensionar. Mas a gente tenta compreender, imaginar Jesus lá na glória com Deus, na majestade com Deus. E Deus enviando ele, e a gente sabe que Jesus vem voluntariamente. Ele vai se despedir da sua glória, da sua majestade, nas regiões celestiais com Deus, para vir nascer numa estrebaria, para ser colocado numa manjedoura, num prato, num lugar que era um prato de comida de animais. Jesus, ele já nasce num momento, trazendo uma mensagem importantíssima para nós, de humildade. De humildade. Geralmente, os reis, naquela época, que se tornavam reis, eram filhos dos reis, viravam príncipes, nasciam em berço de ouro, nasciam na mais alta majestade, em palácios, tinham todos os melhores cuidados daquela época. Mas o Filho de Deus, o Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador, ele vem em humildade. Ele vem lá naquele lugar simples, humilde, é colocado na manjedoura, já como um sinal de humildade. Aleluia! Amados, eu não sei aqui se alguém já ouviu falar da trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial. Quem estudou história e talvez já ouviu falar. Mas, se ninguém ouviu falar, eu quero falar bem rapidinho aqui, para simbolizar a importância da data simbólica, como o pastor Filipe falou, a gente sabe que não foi exatamente no dia 25 de dezembro, mas é uma data que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. E nós temos que comemorar, devemos comemorar. Amados, a trégua de Natal da Primeira Guerra Mundial, eu meditei nessa palavra, e, como historiador, me veio à mente essa história que a gente ensina na escola, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, enfim, a história da humanidade. E essa trégua de Natal é um acontecimento histórico. Primeiro, eu tenho que dizer para vocês que é histórico. O que eu estou falando aqui não é mito, não é invenção. Existem fontes históricas, existem cartas, registros do que eu vou falar aqui. Então, é uma história real, não é uma história fictícia. Bem rapidinho, amados, a Primeira Guerra Mundial, para situar quem não relembra aí dos estudos de história, ela aconteceu, iniciou em meados de 1914 e durou até 1918. Foi uma guerra que durou muitos anos e aconteceu lá na Europa. Envolveu países de todos os lugares do mundo, mas aconteceu lá na Europa. E ela ficou, uma das marcas dessa guerra, dessa grande guerra, ela ficou conhecida como a Guerra de Trincheiras. Por quê? Uma das marcas da Primeira Guerra Mundial foi isso. Eu vou explicar rapidamente o que é a trincheira. Começou quando o exército alemão tentou invadir a França e o exército francês, com a ajuda dos ingleses, fez uma barreira de proteção. Então, eles chegaram em um determinado lugar, numa planície, num lugar plano, e ali começou, naquela época ainda, o armamento bélico de guerra não era tão sofisticado como é hoje em dia, mas já tinha armas de fogo. tinha uma certa distância que eles trocavam ali, trocaram literalmente tiros. Então, o que o exército alemão fez a primeira estratégia? Começou a chegar num lugar para marcar território, começou a cavar um buraco, isso é chamado trincheira, a cavar um buraco um pouco mais alto que a altura do normal, assim, do ser humano, e larguinho, assim, três, quatro metros, para que eles pudessem caminhar ali dentro. E aquilo foi cavando. O que o exército inglês, francês fez, fez a mesma coisa. A distância era em torno de 100 a 200 metros, dependendo do lugar, entre uma trincheira e outra. E a guerra, ela se arrastou, e durante toda a Primeira Guerra Mundial, houve essa guerra, onde um exército ficava atacando o outro de um lado e de outro, e ali foi uma verdadeira carnificina. Aquele espaço entre uma trincheira e outra ficou conhecido como a terra de ninguém, porque ali não tinha, ninguém era dono daquela terra, eles estavam lutando hora para avançar, hora para retroceder. Ali ficavam os corpos, daqueles que morriam, tentando avançar, e às vezes nem tinham como ser resgatados para ser sepultados. Mas no Natal de 2014, o primeiro ano da guerra, aconteceu algo extraordinário, aconteceu algo que só Deus pode proporcionar, que só a pessoa de Jesus Cristo pode proporcionar. Agora vocês vão entender o porquê de eu trazer esse contexto histórico. Amados, então, aconteceu a trégua de Natal. Na noite de 24 de dezembro, na véspera do Natal, alguns soldados alemães começaram ali a cantar aquela canção famosa na língua deles, no alemão, noite feliz, noite feliz. O pastor cantou um hino aqui bem semelhante, até o mesmo ritmo ali. Os soldados ingleses do outro lado ouviram, não entendiam a língua, mas conheciam a melodia, a canção, começaram a cantar também. E o espírito natalino, o espírito de Cristo começou a entrar naquele contexto. E a história vai narrar que na manhã, então, de Natal, os soldados de um lado e de outro começam a sair daquelas trincheiras sem armas, sem armas, tocado por uma noite, buscando a Deus, relembrando o nascimento do Salvador Jesus Cristo. E a história vai contar que eles vão chegar, soldados de um lado e de outro desarmados. Aqueles soldados, eles vão trocar presentes. Aqueles soldados, eles vão recolher os mortos que ficaram naquela terra de ninguém e vão fazer um sepultamento coletivo, vão fazer um ato célebre, fúnebre cristão coletivo, vão enterrar os seus mortos. A história vai narrar que eles vão se abraçar, a história vai narrar que eles vão até fazer uma partida de futebol lá, vão jogar uma partida de futebol. Eles não tinham autorização dos seus superiores, nenhum dos superiores de nenhum dos dois lados tinha autorizado, pelo contrário, estava proibido qualquer momento de trégua. Mas a lembrança do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que toca os corações, amado. Qual era aquele ambiente? Aquele ambiente era um ambiente de caos, era um ambiente de guerra, de morte, o cheiro da morte, o sangue, ele vertia por todos os lados. Imagina aqueles homens entrincheirados. As trincheiras pesquisem depois sobre isso, era horrível. Aqueles homens abalados psicologicamente, só enxergavam um alvo, eles não enxergavam seres humanos, aquilo era um alvo. Eles queriam matar o seu adversário. A lembrança de Jesus Cristo chegou naquele lugar, amados. O caos foi transformado em misericórdia. Ali eu creio que o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, mesmo desobedecendo os seus líderes, mesmo desobedecendo as autoridades, aqueles homens confraternizados. Isso é a presença de Jesus. Quando a presença de Jesus chega e ela transforma, aleluia, naquele caos, naquele desastre, naquele cenário tenebroso, um dos piores cenários que já aconteceu na Terra, eram aquelas trincheiras. No dia 25 de dezembro, que celebra o nascimento de Cristo, o Espírito Santo de Deus chegou lá. aleluia. E tocou aqueles homens que largaram as armas e pegaram as mãos. Aqueles homens que largaram as armas e sepultaram os seus mortos. Aqueles homens que se abraçaram. Aqueles homens que tiveram um momento de comunhão que só Jesus Cristo pode proporcionar. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à guerra. Aleluia. Amados, eu disse que eu vou ser bem rápido, eu quero concluir já essa mensagem. Primeiro ponto aqui, dois pontos. Natal é onde comemoramos o nascimento de Jesus. Natal não é apenas uma data comercial. E Natal não é o dia do Papai Noel. Amados, Natal é quando nós comemoramos simbolicamente o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento mais importante da história da humanidade. o contexto histórico cultural foi transformando a data do Natal numa data comercial. É a data que mais se vende, que mais se comercializa. Não estou dizendo, não tenho problema com o comércio. A gente sabe que precisa, o mundo é capitalista, precisa, mas se comercializou, se transformou numa data comercial. Para muitos, o Natal é uma data comercial. Para muitos, a preocupação chega perto do Natal é quando é que eu vou receber meu décimo terceiro, quando é que eu vou receber o dinheiro para poder comprar, eu tenho que comprar presente para esse, para aquele, para aquele outro. As pessoas, às vezes, se preocupam muito mais com o presente que vão dar, o valor do presente, que tipo de presente. Ou, meu Deus, se não tiver como dar um presente para alguém que tem que dar, para um familiar. As pessoas ficam focadas, às vezes, no comercial, no físico, e esquecem que o Natal é Jesus. Que o Natal é uma data de comunhão, independente se você tem dinheiro e condição de presentear ou não, e se tiver, presenteie, seja presenteado. Mas, mais importante que o presente, é o Senhor. Jesus é o nosso presente, Jesus é o nosso Natal. Papai Noel é um mito, é uma lenda urbana. Qualquer criança com mais de sete anos sabe que Papai Noel não existe. Não tem problema nenhum com o Papai Noel, deixa o Papai Noel lá. Mas não é o Papai Noel que é o Senhor do Natal e transformaram o Papai Noel no Senhor do Natal, como se o símbolo do Natal na televisão, nos comerciais, o que é? é o Papai Noel. Qual é o comercial que você vê na TV, em jornais, enfim, em revistas na internet que aparece o Jesus nascendo? É raro. É o Papai Noel, é o Papai Noel que presenteia, é a questão dos presentes. Amados, eu vim aqui nessa noite para dizer para vocês que independente do presente, que independente de Papai Noel, de seja o que for, nós temos que celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Ele é o Natal, o Natal é Jesus Cristo, amados. É a Ele que nós devemos nos render e celebrar no dia 25 de dezembro. Aleluia! É Ele que não pode faltar na festa, pode faltar o presente, pode faltar a árvore de Natal, o Papai Noel que seja. Jesus não pode faltar na festa. Aleluia! Aleluia! E eu quero encerrar, amados, com o segundo ponto aqui. Assim como Jesus veio uma primeira vez, na total simplicidade e humildade, Ele retornará uma segunda vez, no alto da sua glória e da sua majestade. Aleluia! O Natal, amados, é dia de lembrar o nascimento de Cristo, mas é o dia de lembrar que Ele vai voltar uma segunda vez. Assim como foi profetizado que o Senhor viria uma primeira vez e tudo se cumpriu exatamente como Deus profetizou, usou os profetas. Jesus, Ele vai voltar uma segunda vez e dessa vez é na sua glória, é na sua majestade e Ele vai ressuscitar os mortos e Ele vai arrebatar os que estiverem vivos. Natal é dia de celebrar o nascimento de Cristo, da primeira vinda, mas é o dia de renovar a esperança que Ele vai voltar uma segunda vez e vai levar a sua igreja, a sua noiva, a imaculada, santa. Aleluia! E que nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o santo nome de Cristo. Veio a primeira vez numa estrebaria. Aleluia! Num lugar na casa de animais, foi colocado no prato de comida dos animais, mas vai voltar glorioso, vai voltar glorioso. Aleluia! Vai buscar a sua noiva e vai levar, vai nos levar para a eternidade com Ele. Aleluia! Aleluia! E aleluia! Amados, estou encerrando. Quem não quiser não precisa fazer, mas eu vou dobrar os meus joelhos. Aleluia! Para fazer essa oração. Querido e amado Deus, eu dobro os meus joelhos, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que todo joelho se dobrará, Senhor. Eu e os meus irmãos, Senhor, nós dobramos os nossos joelhos, Senhor, em sinal de gratidão, Senhor. Aleluia! Em sinal de submissão, Senhor. Deus, obrigado por enviar o Teu Filho amado, Senhor. Aleluia! Para nascer lá naquela estrebaria, Senhor, ser colocado naquela manjedoura, andar nessa terra. Aleluia! Experimentar as dores, os sofrimentos. Aleluia! Ser fiel até o fim, até a cruz, Senhor. Cumprir a Sua missão, se entregar naquela cruz, iniciou a vida numa estrebaria e interminou a sua vida numa cruz, sendo maltratado, sendo ultrajado. Aleluia! Mas ressuscitou em glória. Ressuscitou em glória. Aleluia! Enviou o amado Espírito Santo que age no nosso meio até hoje. Aleluia! Obrigado, Deus! Obrigado, meu Jesus, por nos guardar até aqui. Nós celebramos o Teu santo nome, Senhor. Aleluia! 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 Noite de paz, noite de amor, ouve-o fiel pastor, que pregam a paz, que nesta noite sublime nos traz, o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Glória a Deus. Fica a mensagem aí para nós meditar. Aleluia, olha-me, não tenha na Tuas mãos, armas para matar. Largue as armas Não somente no Natal Por ser Natal Mas largue para nunca mais Pegar nas tuas mãos Armas Que matam irmãos Mas pega nas tuas mãos A vida que é Jesus E pregue a vida E viva a verdadeira vida Graças a Deus Eu vou sair daqui feliz Estou tendo um Natal Como muitos anos eu não tinha Vendo as peças A dedicação O culto natalino bonito Eu estou muito feliz Glória a Deus pela vida de cada um de vocês Quero agradecer Os departamentos Que prepararam peça, dança Muito obrigado Glória a Deus No Natal que vem Vocês vão se lembrar E já vão ensaiar com mais tempo Para não ficar tudo em cima do laço Muito, muito, muito obrigado Obrigado irmão Washington Que fez esta estrebaria bonita aqui Amém Obrigado irmão Washington Deus te recompense Depois os irmãos que quiserem tirar foto Fiquem à vontade Que Deus abençoe a sua vida E eu quero olhando nos seus olhos Desejar a todos vocês Um feliz Natal Natal de amor Natal sem rancor Sem amargura Sem ódio Natal amando e perdoando Glória a Deus Um Natal que você Vai ter momentos Com aniversariantes Que Deus abençoe Grandemente a sua vida Feliz Natal E um 2022 Repleto de bênção E de prosperidade E de alegria E vamos iniciar daqui um pouco Um novo ano De mãos dadas Para ganharmos muitas almas Para o reino de Deus Amém queridos Que Deus vos abençoe Em Cristo Jesus Graças a Deus Levante a sua mão Querido Pai Obrigado por essa festa linda Como estava lindo Senhor É o teu aniversário Jesus Não poderia ser diferente Tudo que foi apresentado aqui Dito aqui Cantado aqui Foi de todo o coração para ti Nós demos nessa noite Nosso melhor para ti Senhor Eu peço a tua benção A graça e a unção A unção do Natal Do menino Jesus Venha sobre todo o teu povo Sobre toda a tua igreja E que todos sejam guardados Protegidos e abençoados Em nome de Jesus Queridos Amanhã nós não teremos aqui O plantão pastoral E Sábado vai ter culto jovem Não vai ter Domingo pela manhã Vamos ter manhã com Deus aqui Eu gosto de trabalhar Manhã com Deus aqui E a noite Às seis e meia O culto da família Amém Que Deus abençoe a sua vida Levante mais uma vez a sua mão Que o amor de Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações do amado Espírito Santo Sejam sobre todos Desde agora e para sempre Só quem recebe diz um amém bem forte Amém Estamos despedidos amados Amém